Vestido pra vocês agora nesse tom que tá super em alta, gente, que é o marrom chocolate, olha que vestido incrível, com decote quadrado valorizando o busto, cintura marcada com um cinto que acompanha, olha, ele tem uma fivela diferenciada, a manga cobrindo os cotovelos também, marcando os ombros, lastex nas costas, ele tem pregas fêmea e é uma lese, né, gente, elegância que fala, olha que graça que tá. Tá, coleção do dia das mães pra vocês, uma das escolhas é o animal print, gente, trendcoat em animal print, com esse tecido que tem um toque maravilhoso, confortável, os punhos ficaram por conta da fivela que a gente pensou pra trazer um diferencial mesmo, bem trendcoat pra vocês, os botões todos funcionais, você pode usar, como eu fiz aqui todo fechadinho, eu tô com o vestido por baixo, mas percebam que o comprimento dele, se você quiser usar ele como vestido, também dá certo, bolso, o cinto forradinho no mesmo tecido, bem encorpado o cinto, vejam esse recorte atrás e olha o caimento dessa peça no corpo, eu tô usando o tamanho 44 da Cauli e tem um caimento impecável, gente. E vamos de chemise com estampa exclusiva, gente, manga longa, olha que linda, aqui a gente tem a faixa cinto com passante e eles colocam uma entretela, gente, na faixa, ela fica com um caimento bem legal, porque ela fica mais durinha, botões frontais funcionais, ele é todo forrado, tem bolso e olha que lindo que ficou no corpo. Vamos começar com esse vestido, gente, com a golinha mais altinha, num jacar de malha, pé de pool, olha que lindo, gente, manga longa, que você pode usar ele sozinho, como eu tô fazendo essa composição, com escarpão, dentro da mesma tonalidade da estampa, ou você pode colocar blazer, sobretudo, usar ele como uma base que vai ficar incrível. Um vestido com caimento aonde não te envelopa, fica super elegante e olha a tonalidade que linda. Aquele vestido pra vocês, com uma tonalidade mais alegre, porque a gente tá falando de um animal print agora aqui, com um tom bem bacana, gente. A cintura fica por conta do cinto, que acompanha, trazendo um pouquinho do marrom, que é tendência, ele tem bolso, gente, olha que lindo esse vestido mais evasivo pra vocês. Eu fechei até em cima, porque eu gosto de usar bem fechadinho, mas você pode usar mais abertinho. A manga é longa, eu subi um pouquinho, esse tecido que é bem encorpado, e olha que lindeza da nossa coleção. Plissada, a saia plissada, gente, olha que graça. Cinza, que tá muito em alta, né, o cinza ele veio aí com tudo. E essa saia que você pode usar com a blusa que tem botões frontais, manguinha, e também você pode usar com outra peça. Trouxe com o escarpão dessa tonalidade, gente, porque fica muito legal esse contraste do cinza com o fúcsia. Esse vestido a gente escolheu a renda. A primeira escolha foi a renda. E depois, quando eu vi essa renda, eu falei pra Rô, vamos fazer uma peça ladylike, com destaque pro busto, trazendo um pouquinho de informação. E ao mesmo tempo, aquela elegância do azul marinho, num ladylike, gente, num comprimento mais longo. Esse novo longo, né, e olha que graça que ficou no corpo. Uma peça elegante que você consegue num casamento, num culto especial. E aquele vestido pra você ter aí no seu armário, afinal, é um caule by Renata Castanheira. E saia preta não pode faltar, né, gente, nem uma blusa pink como essa, que traz aviamentos, deixando ela ainda mais delicada. Olha que conjunto incrível pra vocês da nova coleção da Maria Amore. A saia com zíper nas costas, o shape mais ajustado, ela tem elastano na medida, detalhe de aviamento. E essa blusa que traz uma golinha diferenciada, traz os punhos todos na renda, um encanto, gente. Aliás, a coleção toda tá maravilhosa. Eu vou deixar um link aqui pra vocês, pra vocês já chamarem na loja, porque é atacado e manda pra todo o Brasil. Com o inverno chegando, nada como um blazer, né, gente. Esse, nesse tom azul marinho, que é uma cor universal. Esse tom, gente, veste bem em todos os tipos de pele, todas as pessoas que amam o azul marinho. Vão ficar lindas nesse blazer. Ele tem manga longa, um toque bem delicado, um elastano na medida pra te dar conforto. Olha como caiu desse vestido, gente. Ele tem lapela, os botões, olha, com brasão. Olha que lindo que ficou, demais, né? E claro que você pode usar em cima desse vestido, você pode usar em cima de outras peças. Um blazer é sempre muito bem-vindo. Um longo, gente, sempre é muito bem-vindo, né? Aqui a gente tem uma estampa super elegante, trazendo tons mais terrosos, junto com o preto, um off. A manga mais curtinha, pra você usar em qualquer estação. E esfriou, joga um casaquinho que eu vou mostrar pra vocês também. A cintura é marcada com lastex. Ele tem marias, bolso. E olha que peça linda pra vocês usarem aí em vários momentos. É uma viscolinha super encorpada e todo forrado. E vamos de vestido xadrez agora. Um vestido mais ajustado, numa malha bem encorpada, gente. Ele tem detalhe, olha que graça, vazado. Olha como ficou lindo no corpo. Lembrando que vai até o tamanho 54 pra vocês. Ele tem punhos. Você pode usar ele sozinho, como eu fiz aqui, ou usar ele como uma base. Vou mostrar pra vocês ele com blazer também, que vai ficar maravilhoso. Aqui, gente, é um PB, tá? Um preto e branco. Ele tem bolso. E olha que lindo. Olha que lindo que ficou agora. Com um blazer em cima. Um blazer, gente. Numa malha ponto Roma. Ele tem bolso. Os botões funcionais você pode usar fechado. Eu vou mostrar pra vocês. E olha que lindo. Eu amo essa combinação do preto e branco. Com cores mais fortes, né? Então eu trouxe aqui o sapato combinando com a tonalidade. E olha que graça que ficou. Gente, agora eu fechei o blazer e olha que graça. Você consegue usar também ele todo fechadinho. Pensa naquele dia de frio. E aí parece que você tá de saia e blazer, né? Mas na verdade é um vestido. Olha que graça que ficou no corpo. Oi, Brasil. Cheguei aqui na Colute. Hoje vamos fazer um provador fashion da coleção Sintonia. Vou mostrar pra vocês já um pouquinho de outono e inverno. Peças lindas. Atacado que manda pra todo o Brasil. E eu vou começar com esse vestido que tem três tonalidades. Esse verde. Um verde mais fechado. Um verde mais floresta. Que tá super elegante. Um vestido mullet. Ele tem botões frontais. Manga longo. Ele tem manga longa. Ele tem punho, gente. Eu amo esse punho. Acho que fica tão elegante, né? Colarinho. Botões todos funcionais. Acompanha um forrinho pra vocês. Bolso. E olha o caimento dessa peça. Que incrível. Lindo, né? E hoje vamos de Dri também no provador. Gente, mostrando um pouquinho de Colute. Amiga, tá linda a coleção, né? Fazendo, né? Coleção Sintonia já aí no preview de outono e inverno, né amiga? Maravilhosa. E o legal aqui que veste do tamanho 12 ao tamanho 54. A Dri veste o 38. E eu visto o 44. E tem muito mais pra vocês que são plus e querem. Porque tem, né amiga? O legal é isso. Acho muito legal que a Jo traz o plus. E agora mostrando pra vocês o mesmo vestido, porém nadrino, verde. E esse tom que eu amei, que é um terracota, gente. Esse vestido, ele tem botões só funcionais até a cintura. Mullet. E é um linho. Olha que lindo que ficou no corpo. Bem estruturado, né amiga? Maravilhoso. Provador Fashion hoje aqui na montaria. Nova coleção. E eu vou mostrar pra vocês os looks. Começando por essa peça, gente. Que tá maravilhosa. Uma sala. Dentro da cartela desse Cherry. Que tá incrível, né gente? Ele tem transparência. Que é uma tendência. Babado. Manga. Conta a mim o detalhe da transparência. Cintura bem marcadinha. E olha que lindo que ficou no corpo. Gente, olha que peça incrível da montaria pra vocês. Esse vestido numa viscose. Uma chemise maravilhosa. Com recorte, gente. Na cintura. Trazendo bastante a cinturinha. Bolso. Mangalonga finalizada com lastex. Essa estampa que eu achei linda. Olha o caimento dessa peça, gente. Em evazer da cintura pra baixo. Todos os botões frontais funcionais. Ela é forrada. E eu simplesmente amei. E você que amou. Vou deixar o link. Manda pra todo o Brasil. Você pode comprar tanto na loja aqui do Brás. Como na loja lá do Paraná também. No Paraná Moda Parque. Muita coisa linda pra vocês. Da nova coleção. Vestido pra vocês agora. Numa viscose. Estampa exclusiva. Ele tem detalhes de recortes inteligentes. Pra cinturar. A manga, gente longa. Finalizada com um punho em lastex. Olha que linda as rendas entre meio. E o detalhe também de botões fake. Pra dar um diferencial no gosto. Demais, né? Gente, essa saia. Ela é super versátil. E agora eu trouxe com uma outra composição. Coloquei uma camisa branca. Também da nova coleção. E esse blazer, gente. Olha que blazer incrível. Forrado. Alfaiataria de altíssima qualidade. Esse tecido que tem um toque maravilhoso. Costas, olha. Como ele tem recortes que te deixam acinturada. Eu particularmente amo comprimento assim. Porque ele dá uma afinada. Fica simplesmente maravilhoso. Olha que combinação linda que ficou esse look. Olha essa tonalidade de azul. Que graça, gente. Delicado, feminino, romântico. Aqui nesse vestido a gente tem um decote quadrado. Com esses detalhes de frufru. Fazendo toda a delicadeza da peça. A manga, gente. Mais over finalizada com elástico. E renda entre meio. Cintura bem marcadinha. Olha que graça que ficou no corpo. Uma viscolinha. Ele também tem marias e rendas entre meio. E esse comprimento maravilhoso que eu amo. Estou aqui com um tamanco. Mas aqui com esse carpalho também ia ficar muito elegante. Uma peça delicada. E bem linda pra vocês da nova coleção. Pink, gente. Olha que lindo esse vestido. Ele traz decote quadradinho com frufru. A manga mais over com elástico. Olha, até deixei o elástico assim. Parece até que vira um balonê, né? A cintura marcadinha com faixa. Ele é longo. E tem essas marias, gente. Esse tecido, que é muito delicado. O viscolinho traz toda a elegância. Essa sofisticação. Um tecido com uma fibra mais natural. E olha que graça que ficou no corpo.